Pessoal, o último paciente do consultório, jovem, 30 anos, com disfunção erétil. Qual é a principal causa disso? Muito comumente e disparado nos nossos diagnósticos são alterações psiquiátricas, alterações psicológicas desse paciente. É um paciente que já vem sendo tratado há 5 anos de distúrbio bipolar, com algumas medicações psiquiátricas e que evoluiu com disfunção erétil. Daniel, como é que é possível? É possível. Essas medicações alteram o humor psíquico desse paciente e repercute na disfunção erétil. É um paciente que precisa de um manejo interdisciplinar com psiquiatra e com urologista e, principalmente, incrementar a vida social, melhorar ele para que saia do cenário psiquiátrico e melhore também o desenvolvimento social e a interação e a qualidade das suas ereções. Tá legal? Vamos em frente!